Ah, agora sim, papito. Do sorvete. Eu quero chufar. Tá aí dentro do carro aí, ó, do atrás. Ó. Agora isso não tem nada, não. É só P1? Acho que é, tem T-I, se dá P2. Esse carro aqui era do teu pai, então. É, seu pai tá aqui dentro, congelado. Ô, o pai do Dedé fez esses incríveis. Por quê? Por causa da melania.